Vamos fazer uma vez a outra. Para ficar cansado. Estou conseguindo. Estou fazendo tudo bem. Estou fazendo tudo bem. É assim. Eu estou fazendo o meu estúdio. Eu vou fazer o meu estúdio. O meu estúdio está fazendo. O meu estúdio está fazendo. Vindo o meu estúdio. Ok? Eu estou fazendo o meu estúdio. Eu estou fazendo o trabalho. Eu estou fazendo o meu estúdio. Você não pode achar que eu não me deixo. Não, não, não. Mas vocês devem fazer. Estudando aí porquedenando bióings. Eu vou te jogar bem, vai ficar bem. Estão chegando a ele, estivem, estivem, estivem... Não dá pra ele, não dá pra ele. Vai, vai! Estou fazendo... E aí Ele 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 Ele